Não é de hoje que a política do Inter é bem conturbada. Eu já venho cobrindo essa pauta há alguns anos, a pauta política do Inter, e sempre trago para vocês diversas discordâncias dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. O Inter há muitos anos é um clube muito dividido politicamente. Mas agora, novamente, o clima está pegando fogo. O clima esquentou de vez. Isso devido ao acordo assinado pelo Inter com a Liga Forte União. Isso porque um grupo de 122 conselheiros do Internacional assinaram o requerimento exigindo explicações da diretoria do Inter em relação à Liga Forte União, exigindo detalhamentos de como esse dinheiro foi gasto. Cabe ressaltar que, recentemente, o Conselho de Gestão, ou seja, a diretoria do Inter já havia prestado contas ao Conselho Fiscal, já havia enviado um documento de como esse dinheiro foi gasto. Mas para esse grupo de 122 conselheiros que assinam esse requerimento, essas explicações não foram exatamente claras. Estão pedindo o maior detalhamento de como esse dinheiro está sendo utilizado. Lembrando que, ao assinar com a Liga Forte, a direção do Internacional afirmou que esse dinheiro não seria gasto no futebol, ou seja, não seria gasto em contratações, mas sim para quitar algumas dívidas do Internacional. Lembrando também que este acordo do Inter com a Liga Forte é no valor de 218 milhões de reais. Nesta casa aí, de 218 milhões de reais, que serão pagos em diferentes parcelas. Não é um valor que foi já quitado à vista. E isto, inclusive, também está sendo o alvo deste pedido. Também está sendo o alvo de questionamento por parte deste grupo de 122 conselheiros da oposição do Internacional. Em detalhamento enviado pela direção do Internacional ao Conselho Fiscal do Clube, a direção apresenta, como foram ou como serão gastos, 106 milhões de reais que já foram recebidos pela Liga Forte União. E, por exemplo, neste valor, mostra quase 30 milhões de reais em acordos judiciais, 28.949.727 reais. Além disso, também mostra 19.099.527 reais em atletas, gastos com atletas. Então, há este detalhamento que foi enviado ao Conselho Fiscal do Clube. Porém, este grupo de conselheiros acha que não é o bastante e decidiu cobrar uma maior transparência. Eles exigem que todas essas rúbricas, todos estes acordos, todos estes valores gastos sejam abertos, sejam detalhados um a um. Não, por exemplo, o Internacional apresentar quase 29 milhões de reais em acordos judiciais, mas detalhar acordo por acordo. Quais são estes acordos? Em que momento eles foram feitos? Quando estes processos foram abertos, detalhadamente um a um. Ao mesmo tempo, por exemplo, também estão exigindo que sejam abertas as rúbricas desta parte dos atletas. Quais atletas são? Como foram gastos? O que exatamente são estes gastos com atletas? Ou seja, estes 122 conselheiros querem maior transparência, querem um detalhamento maior deste documento que foi enviado ao Conselho Fiscal do Internacional. Do tipo, beleza, 29 milhões de reais em acordos judiciais? Tudo bem. Vamos ver um a um deles. Como foram feitos? Quem são os advogados? Quando foram feitos? Quando foram abertos os processos? Eles querem detalhamentos de cada centavo que foi gasto deste dinheiro que já entrou da Liga Forte União. Lembrando, este requerimento foi enviado ontem, então na quinta-feira, dia 4 de julho, e dá um prazo de 15 dias para o Conselho de Gestão, para a direção do Internacional, se manifestar sobre. Além disso, há um questionamento muito grande por parte de conselheiros da oposição em relação ao superávit histórico registrado pelo Inter no ano passado. Lembrando, o Inter registrou um superávit histórico de 170 milhões de reais em 2023. Porém, eu conversei com alguns conselheiros da oposição, que inclusive assinaram este documento, que questionam e afirmam, segundo eles, que a direção do Internacional fez uma manobra para criar este superávit. Isso porque o Internacional colocou neste balanço todo o dinheiro da Liga Forte União. Ou seja, todo o dinheiro, o valor integral, os 218 milhões de reais, foram colocados no balanço de 2023. Mesmo que o Inter ainda não tenha recebido este valor em sua integralidade. Mesmo que vá receber este montante até 2025. Então, isto está sendo questionado por parte destes conselheiros da oposição. Segundo eles, este superávit histórico do Internacional não é real. Afinal, conta com dinheiro que ainda não entrou nos cofres do clube. Basicamente, o Inter recebeu até agora pouco mais ali na casa dos 120 milhões de reais, mas colocou no balanço do ano passado os 218 milhões de reais. O que acabou criando este superávit histórico. Então, basicamente, o que estes conselheiros dizem é o seguinte. Que não é verdadeiro, que é uma mentira este superávit histórico do ano passado, porque não condiz com a realidade. Porque, segundo eles, não condiz com o valor que realmente o Internacional embolsou. E sim, conta com o valor que o Inter ainda tem para receber. Então, eles afirmam que não houve este superávit histórico. Inclusive, alguns destes conselheiros da oposição questionam a legalidade em relação a isso. Porém, eu conversei com a Od Cunha, um dos principais economistas do Rio Grande do Sul. Ele que já foi secretário da Fazenda do Estado. Ele que é um dos grandes nomes da economia, não somente do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. E questionei se há alguma ilegalidade de a direção do Internacional colocar no balanço do ano passado um valor que ainda não recebeu, colocar no balanço do ano passado a integralidade de um acordo com valores que ainda não foram recebidos. E ele me afirmou o seguinte, que não há nenhuma ilegalidade. Que se isto for informado através de meios oficiais, de que realmente houve este acréscimo nos valores do balanço com valores da Liga Forte União, não tem nenhuma ilegalidade, mas que isso tem que ficar bem descrito. E realmente, eu entrei no site do Internacional e fala que conta também com este dinheiro, deste acordo com a Liga Forte. Eu também conversei com dirigentes do Internacional, pedi um posicionamento, afinal, é o meu papel ouvir os dois lados. E perguntei qual o posicionamento da direção colorada em relação a este questionamento, a este detalhamento. E um dos dirigentes que eu conversei, um dos dirigentes do Inter, mostrou muita irritação com este questionamento. Porque, segundo ele, a direção colorada já prestou esclarecimentos, já enviou documentação ao conselho, mostrando como foi gasto esse dinheiro. E, novamente, os conselheiros, segundo ele, estão pedindo este detalhamento. Ele me disse que eles não têm mais o que apresentar de detalhamento. Então, que deve ser enviado o mesmo documento que já foi enviado anteriormente. Então, torcedor colorado, tu consegue entender a discordância política que há dentro do clube, neste momento? A divisão política que há dentro do clube, neste momento, é uma situação complicada. Mas, fato é, a direção do Internacional agora tem um prazo de 15 dias, conforme o requerimento, para apresentar este detalhamento pedido por estes 122 conselheiros do Internacional. E, antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente por aqui o que tu acha de toda essa situação. Tu acha que estes conselheiros estão certos? Estão querendo tumultuar? Eu quero saber a tua opinião por aqui. E, se tu é colorado, gostou do vídeo, gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!